A CIDADE NO BRASIL Porque nos bastidores, aqui, eu andei falando trilha do sol e eu disse que é por causa do clima frio Que nós estamos experimentando nesta época de inverno Bem-vindos! Deus abençoe vocês, é uma alegria E com o programa Momentos de Fé nós temos sempre a oportunidade de mostrar a você que nos acompanha em casa Trabalhos, pessoas, experiências bonitas que conduzem o nosso povo à intimidade com Deus nosso Senhor E hoje, nós mais uma vez trazemos um programa Momentos de Fé de caráter musical Inclusive, eu apresentei a banda Trilha do Som Que na verdade não é minha, aqui está sempre o Marcinho Hoje ele não está aqui comigo Quero mandar um abraço, Marcinho, para a sua família que está sempre aqui tocando comigo No nosso programa E a gente recebe a banda Trilha do Som Com uma pessoa também muito especial aqui em Montes Claros Confesso que não conhecia esta pessoa É a Elisângela Santos Seja bem-vinda, Elisângela! Obrigada! É uma alegria imensa estar aqui, nesse lindo programa Momentos de Fé Eu não conhecia o seu trabalho Eu deixei para falar isso no programa, que eu não te conhecia antes E assim, é uma alegria receber no nosso programa Ouvir falar muito do seu trabalho, Elisângela E para nós, aqui no programa Momentos de Fé É sempre uma alegria trazer experiências que as pessoas fazem E que ajudam o povo de Deus a viver sua fé, a celebrar sua vida Hoje, a Elisângela Santos está conosco E ela vem fazer a apresentação de um novo trabalho É isso aí Digamos assim É isso aí Você é de onde? Sou de Dubai, São Judas Da paróquia São Sebastião Recém-nascida a paróquia São Sebastião, né? Se não me engano, a paróquia São Sebastião nasceu no Domingo da Misericórdia Nesse ano de 2017 São Judas São Judas? São Judas Eu estou falando São Sebastião? É porque eu falei São Sebastião e eu te induziu a São Judas Não, acho que ela falou São Judas e eu que confundi as coisas aqui A culpa é minha, gente Minha culpa Paróquia São Judas Paróquia São Judas e ela nasceu nesse ano de 2017 Verdade No dia 23 de abril, se não me engano, Domingo da Misericórdia Isso, isso E foi, mas é fácil lembrar do dia da criação da paróquia Ah, o dia da inauguração do CD Meu Pai, Deus Humano Isso é verdade Esse é o CD? Esse é o CD Deixa eu ver aqui, por favor Elisângela Santos Meu Pai, Deus Humano É o trabalho que a Elisângela vem apresentar para nós Elisângela, quando você fala com esse trabalho Você apresenta ele às pessoas dizendo Meu Pai, Deus Humano Você está fazendo referência ao seu pai, é isto? Isso, ao meu pai Na verdade, esse CD, ele foi um sonho do meu pai Sim Ele era músico, ele tinha um sonho grandioso de gravar um CD Não teve condições Me pediu várias vezes para poder fazer isso por ele Sim E, na verdade, eu não dei ouvidos Aí, aqui embaixo, você coloca, assim, o título Meu Pai, Deus Humano Porque você quer dizer que você fez uma experiência de Deus na sua vida Também através da presença paterna do seu pai, certo? Verdade, padre E o que você deu? Na verdade, esse Deus aí é uma minúscula comparação ao amor de Deus Tem por nós Então, meu pai era o pai Ele era um pai família, amigo, protetor Então, por isso que eu me referi a ele, meu pai E quando, Elisângela, você diz Era Pelo que me consta A gente não vai entrar muito no assunto ainda Porque eu quero te ouvir Cantando pra gente E as pessoas também que estão em casa querem te ouvir Mas, eu pergunto pra você O seu pai, então, faleceu 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 De 7 de janeiro desse ano Ele faleceu De 2017 2017 Então, esse CD a gente pode dizer que é um tributo Exatamente A todo o carinho, toda a dedicação, todo o cuidado dele Isso Então, faz o seguinte Eu não vou deixar você falar mais Canta pra gente algo do CD Pra que as pessoas possam entender A homenagem que você faz ao seu pai E que esta homenagem também ajuda as outras pessoas a rezar Bora lá Meu pai, Deus humano Andar leve Suave Com o passado Seu olhar Orientou-me o caminho a seguir Sabe, meu pai Deus te confiou Vidas Pessoas Você é pai Exemplo de amor Um ser inigualável Que não se pode medir Questionar ou comparar É um Deus humano Aqui na terra Seu amor abre fronteiras Acalma o meu coração É um Deus humano Aqui na terra Eu honrarei a ti, meu pai E tenho plena gratidão Por toda a vida Por toda a vida Nossa Muito lindo Parabéns Deus abençoe Bela canção De fato Esse é o desejo de todos os filhos Fazer a experiência de Deus Através Da Presença Paterna De seu pai Na terra Elisângela Como é bom Ver na igreja Que experiências de fé E até experiências dolorosas Impulsionam as pessoas Para que elas Dêem resposta A vida Em relação a realidades vividas O CD Da Elisângela Santos Meu pai Deus humano Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos Para o nosso intervalo agora Fazendo Mais uma vez O refrão Da canção Morando Você vira nos 30 Compadre é assim É um Deus humano Aqui na terra Seu amor abre fronteiras Acalma o meu coração É um Deus humano Aqui na terra Eu honrarei a ti meu pai E tenho plena gratidão Por toda a vida Por toda a vida Por toda a minha vida Acalma o meu coração O que é um Deus Eu acho que é um Deus Eu acho que é um Deus Obrigado.